Olá pessoal do Castelo do Poeta Estamos aqui com o Gabriel Guedes Oi Gabriel, tudo bem? Obrigado, uma honra, tudo bem? Gabriel, a gente queria saber um pouco sobre esse evento que acontece aqui à noite, hoje Então, hoje a gente está fazendo um ano do Barra Guda Freda E justamente eu estou completando os 33 anos hoje, dia 1º de abril Ah, parabéns! Obrigado! E a gente vai fazer uma festa assim, chamando os nossos pais, os amigos do Santa Teresa, do Clube da Esquina E os nossos amigos músicos, poetas, escritores e professores, corleones E a ideia é que cada uma hora chega um e dá uma canja, fazer uma coisa assim bem descontraída Então tem um espaço ali que foi preparado justamente para todo mundo chegar e cantar Exatamente, é Um palco aberto, exatamente E o evento é aberto ou não? É aberto, é aberto a público, quem quiser E a gente vai fazer essa festa todo dia, 1º de abril A festa se chama Festa da Verdade Porque é o dia da mentira, mas a festa é data de verdade, entendeu? Para dar uma ilustrada E aqui, tem algum projeto aí para o ano de 2011 que vai ser realizado aqui no Belo Horizonte? Uai, a gente tá gravando um disco, né? E tamo fazendo... Peraí Liliquinho que o papai tá trabalhando aqui, só um minutinho Daqui a pouco o empresto tá, eu só tô terminando de falar com eles aqui Agora eu não posso, Fia, tô trabalhando Peraí Aí, já já eu vou Aí é isso, é uma vida que a gente quer fazer todo ano, né? E esse ano a gente, tô gravando meu disco, né? Meu disco autoral, é o primeiro, com várias participações de amigos e tal E a gente tem um projeto de fazer o Godofredo lá no Rio de Janeiro Também Quer chamar o pessoal para vir aqui? Meus queridos, sejam sempre muitíssimo bem-vindos aqui no Barra Budofredo Na rua Paraisópolis, 738 E... Qual que é o horário? A casa funciona a partir das 7 horas E, né, até as 12 da madruga E... Sejam todos muitíssimo bem-vindos Obrigado a vocês Valeu, galera Valeu Eu nunca vi entrevistão Tão descontraído Tão descontraído Tão descontraído Tão descontraído Tão descontraído Isso vai se preparar